E já senti a coro Passo no ancau E nas praias Vai ter que destruir Coro besonhas do mundo Coro besonhas da mão Coro besonhas do mundo Coro besonhas da mão Posma joia, doutor É que estos nova matem E que felizes minha vida Chancou por felicidade Ancau por vi, cai por vi E que felizes minha vida Passo é o mundo De eba sem ter capaz Carmi moro prendi E que felizes minha vida Coro besonhas do mundo 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 Coro besonhas do mundo